Ao longo desses dias, nós queremos juntos ir preparando o nosso coração para o nascimento de Jesus. São atitudes que precisamos ter, deixar que a palavra de Deus toque o nosso interior e vá mudando o nosso coração. Poderíamos até dizer, a cada dia queremos colocar uma pequena palha no coração que tem que ser o presépio para acolher o Cristo. E hoje nós queremos aprender a atitude fundamental, a palha do amor, para que o Cristo em nosso coração possa vir e fazer sua morada. Convido você então, vamos ouvir a bonita palavra do Senhor, tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 9 ao 11. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 9 ao 11. Acolha esta palavra em seu coração. Caríssimos, se Deus nos amou assim, devemos nós também nos amar. Lindo este texto da carta de São João, onde ele fala da dimensão bonita de como Deus mostra que tem um infinito amor por nós. O testemunho maior de que o Pai nos ama é que ele envia o seu próprio Filho para nos salvar. Deus tanto nos amou que nos deu o seu próprio Filho como nosso Salvador. E ao rezarmos o profundo mistério da encarnação do Verbo Eterno, Jesus que nasce em nosso meio, isso faz com que o nosso coração também se disponha a viver a grandeza do amor. O amor que faz com que estejamos disponíveis para Deus e para o próximo. O amor que faz com que aprendamos a guardar na vida unicamente aquilo que é verdadeiro e santo. O amor que faz com que possamos alimentar o mundo de esperança. Ao nos dar Jesus, o Pai mostra com grande é o seu amor por nós. Por isso, como nós, vamos então preparar o coração para dizer a Deus, Obrigado Senhor, por me amar desta forma e me dar o seu Filho para me salvar. E o amor em Deus é bonito porque não é um amor que pede merecimentos. Deus nos ama mesmo sem nós merecermos. Nos ama porque é bom. Nos ama porque é sua essência amar. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, no profundo mistério do Natal, onde a palavra se faz carne, onde o amor se faz gente, nós somos chamados a contemplar o rosto do Cristo. E na humanidade de um Deus que assumiu a nossa imagem, redescobrir a imagem com a qual nós fomos criados, a semelhança de Deus e o que nos faz ser semelhantes ao Pai do Céu é a grandeza de amar, ter o amor presente na palavra, no olhar, na forma como conduzimos nossa vida e nossa história. Vamos então, neste tempo do advento, rezar mais a presença do amor em nossa vida, motivar o nosso coração a realizar grandes e pequenos gestos de amor em favor das pessoas e que o amor possa ser este testemunho bonito de que o nosso coração está se abrindo para acolher a luz que vem do alto e vem não só iluminar a nossa vida, mas vem também nos fazer luzes junto à vida dos outros. Tempo do advento, tempo de espera, mas uma espera marcada por uma profunda esperança. Temos a certeza de que Deus está vindo ao nosso encontro e vem por amor. Deus caminha ao encontro do seu povo porque ama, porque quer estar ao lado, porque quer salvar. Vamos então rezar mais o amor, vamos colocar amor em todas as iniciativas que nós temos e assim o amor vai tornar o nosso coração uma bonita manjedoura. Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados seus filhos através do Filho dEle que em nosso meio nasceu e nos fez também aprender a chamar Deus de nosso Pai. Às vezes, em nossa casa, em nosso trabalho, nós temos uma certa dificuldade de entender mas o que é viver o amor? Amar não é ficar declarando-se ao outro o tempo todo. Eu te amo, você é importante para mim. Amar é acima de tudo atitudes. E às vezes aquelas atitudes que mais expressam o amor são as mais silenciosas. O amor não é ostensivo, o amor não é orgulhoso. O amor é demonstrado nas pequenas atitudes de ser presença, de ter paciência, de estender a mão, de poder dizer à pessoa, conte comigo em qualquer situação. O amor que acolhe o outro não por julgar que ele mereça ser acolhido, mas por entender que o outro precisa do acolhimento. O amor nunca é olhar o outro por aquilo que ele merece, mas sim por aquilo que ele precisa. E quando a gente vai desde um gesto de um bom dia, uma atenção, alguém que está enfermo, uma visita, alguém que está triste, um abraço, alguém que está passando por uma dificuldade, oferecer uma oração, tudo isso é amor. E como isso tem força, capaz de transformar a nossa vida. Vamos então, concluindo este momento oracional do nosso bênção da manhã, cantar com você uma bonita canção. É tempo de abrir o coração e deixar Cristo, a luz do céu, em sua vida entrar. Neste tempo que antecede o Natal, é comum nas ruas de nossas cidades, nas praças, nos shoppings, e até mesmo na nossa casa, termos luzes, né, brilhando, piscando. Porém, a luz maior é o Cristo. É Ele que tem que iluminar o nosso interior. Não podemos nos encantar mais pela luz que está fora. Precisamos encantar pela luz que vem do alto e quer iluminar o nosso coração. Olhamos então para Maria. É com ela que vivemos esta caminhada do advento. É dela que aprendemos a dizer sim ao Pai. E é no coração dela que aprendemos a acolher Jesus em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Geraldo Magela, rogai por nós. Amém.